Música 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 Eu quero te chorar, eu quero nós amar, te amo, te amo, por isso que eu te disser, eu quero nós querer, te quero, te quero, te quero, te amo. Te amo, mesmo sabendo que você não é mais do que o que eu fiz, e assim vou me amar, mas sempre assim, pra sempre vou te amar. E assim vou ficar, mas sempre assim, pra sempre vou te amar. Eu quero te amar. Eu quero te amar.